Leonardo Silva Revisor Leopoldo Revisor Leopoldo Revisor Assim como Helena Mongeau, o mais famoso dos seus contemporâneos, Ludwig van Beethoven, foi um grande improvisador, pedagogo surpreendente. Só que, no seu caso, temos sim um imenso legado compositivo, um legado acompanhado de uma enorme quantidade de documentos que ilustram como Beethoven deu forma àquelas obras. A musicologia costuma utilizar essas fontes para compreender, exaltar a perfeição da composição acabada. No meu projeto Inversions, os utilizo de uma forma muito diferente, de uma maneira diferente para gerar novas versões dessas obras canônicas. mudando temas, outras passagens, enquanto eu aplico outras práticas da época agora esquecida, como a improvisação das fermatas ou uma declamação do texto musical inspirada na voz falada. E aqui a minha versão, minha inversão, da sonata de Wallstein, talvez a obra para o piano mais abertamente experimental e composta por Beethoven. O rascunho desta peça mostra-me o quão intenso foi o trabalho nessas poucas semanas que ele dedicou entre dezembro de 1803 e princípios de 1804 à composição desta sonata. Essa folha manuscrita inclui uma passagem que logo foram descartada, frequentemente, tão interessante ou ainda mais interessante que as que ele finalmente decidiu publicar. Então, mais interessante. Que hoje as incluirei na minha interpretação. Passagem que nos aproxima ao Beethoven improvisador. O pianista que reservava os produtos mais incomuns da sua criatividade para as suas próprias aparições públicas. O Beethoven que quando publicava tinha que conectar com o gosto dos amadores, que eram de fato os principais compradores das suas partituras. Mas também o Beethoven que quando subia no palco tinha que seguir surpreendendo para manter a distância com os seus competidores. O que vou tocar será uma surpresa para quem tenha em mente a versão publicada. Mas tudo o que vocês ouvirão foi escrito por Beethoven de forma mais ou menos literal. Incluindo quando se trata de notações que são indiretamente ligadas a esta obra. Começo com uma dessas ideias. Um fragmento fascinante que combina com outras notas. Com outros esboços. Para formar um breve prelúdio. Antes do primeiro movimento, como era comum de fato na época. O pianista é o meleza. O pianista é um grande prelúdio. A primeira palco faz uma movementpla. Quando se trata de um trabalho que tem o ser humano. E o marido para quem teveu primeiro caminho. O pianista é um grande prelúdio. Depois do primeiro movimento de, uma vez que estávamos. E quando se trata de uma área35. O pianista é a partir do primeiro movimento, Também pediça o pianista. Amém. 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 A ideia inicial de Beethoven para esta sonata era que, depois desse primeiro movimento, talvez seja outros três, um esquerço e um andante, antes do grandioso final. Só no último momento ele descartou em favor dessa breve introdução que hoje precede o rondo que conclui a obra. Hoje eu proponho que voltemos a essa ideia inicial. Aquela introdução vai me servir de base para adoratizar os interludos como vou amarrar os diversos movimentos. Aqui, concretamente, para nos aproximarmos dos queres seguintes, que se publicariam, apóstolos como uma pagatelos como uma pagatela em versão simplificada e que aqui reconstruam a partir das anotações manuscritas de Beethoven. Amém. 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 Para passar agora ao próximo andante, uma grande página que Beethoven publicou separadamente como nome de andante favorito e que aqui nos permitirá escutar algumas das páginas que mais fascinantes que Beethoven descartou. Nosso é o processo de trabalho. Música 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 Agora, tenho sólidos argumentos para responder não. Acabei escolhendo uma opção. Se eu tivesse escolhido outra, teria dado vida a uma história ligeiramente diferente. Hoje eu conto a minha versão dessa história. E como eu adoro variedade na música, na vida, não vou escolher uma versão. Mas na verdade vou usar todas as versões do tema principal. Incluindo a que Beethoven finalmente pode no ser da sua trama. Só que hoje, nessa versão, que sempre manda ou domina tudo, vamos ouvir-la lá num lugar afastado, modesto, quase num canto. Para quem conhece melhor essa obra, eu os convido a buscar esse canto. É quase um jogo, como onde está o Wally. É uma boa metáfora também. O espaço simbólico da música nos permite explorar formas alternativas de não relacionarmos com a autoridade. A autoridade de um tema, de uma tradição, de uma determinada classificação historiográfica, de suposta autonomia da partitura sobre a música entendida como som e experiência. Se queremos subverter essa hierarquia, podemos fazê-la. Se trata somente de nos deixarnos seducir pelo prazer da transgressão. Amém. 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 Muito obrigado, muito obrigado. Amém. 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 Amém.